Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Muita gratidão. Me ajude a crescer com o canal. Eu quero ver se lá para abril, maio, e a gente já consegue atingir 450 mil seguidores. Você me ajuda? Bora aí, se inscreve para me ajudar. Deixa seu comentário também e deixe seu gostei. E hoje eu quero fazer o mapa do Messi. O nome dele é Lionel Andrés Messi Cucitini, nascido em 24 de junho de 87, às 20 e 30, na cidade de Rosário. Portanto, todo mundo sabe, mas ele é jogador, joga pelo Paris Saint-Germain e é capitão da seleção argentina, considerado o maior gênio, um dos maiores gênios do futebol. Casado com Antonella, tem três filhos. O Thiago, Escorpiano, o Mateu e o Ciro. O Messi vai fazer escola. E acabei de assistir toda a comemoração feita lá na Copa, enfim, na festa. Ele todo feliz, é óbvio, né? Todo mundo comemorando, porque a Argentina se tornou campeã mundial. E o mapa que integra todo o movimento dele é uma pessoa realmente que veio para fazer escola. Sempre tem uma dúvida, né? Se o Messi é autista ou não. Se for pelo mapa, sim, há uma representação que ele pode ter um autismo leve aqui. Aparece ele com uma boa alimentação, com uma boa qualidade alimentar. Inclusive, ele se um pouco franzino, né? Mas assim, com uma espetacular movimentação física. Um homem que fala pouco. Um mercúrio em câncer que dá a ele um homem reservado. E olha que interessante. Na casa três, que é a casa de estudo, faculdade, estudos, né? O colegial e tudo mais, tem um grau de casamento. Que é quando ele conhece a esposa, que é uma pisciana, né? A esposa nasceu em 26 de fevereiro. Uma pisciana na casa três. E na mesma casa que aparece ele conhecendo a pisciana, aparece do lado a casa do casamento. Inclusive, ele repete várias vezes. Ou seja, a movimentação da esposa é muito forte aqui no mapa do Messi. Eu tenho aqui os bons contratos, a parte financeira dele espetacular. Olha que interessante. Ele tem na casa oito, que é a casa do dinheiro, ele tem um leão. Todo, por exemplo, o Paris Saint-Germain é muito regido pelo signo de leão. Interessante, né? É como se ele realmente obtesse o grande valor do patrimônio, do dinheiro, do patrimônio, do que ele vale em terras francesas, vamos dizer assim, tá? O filho dele, o Thiago, está na casa dez. O que é isso? O espelho do pai. Muito provavelmente o Thiago vai querer ser um jogador de futebol como o pai. Ai, que coisa linda, né? Aparece aqui com um patrimônio espetacular. O Messi, ele tem só na casa cinco, Lua na cinco e Vênus na cinco. O que significa isso? Ele nasceu para entreter. O Mercúrio na seis, uma coisa que o deixa triste é a comunicação, o fato dele ser um pouco reservado. Parece que é natural, mas ele não gosta de ser tão quieto, tá? Ele tem um Marte nas seis. Eu não posso garantir isso. Ele fez cirurgias, filho? Você sabe? Meu filho está dizendo que não, mas ele passa por cirurgia. Quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno? Isso já vai crescer, né? Olha, eu não sabia. Foi o Barcelona que pagou isso. Olha que interessante, eu nem sabia, ainda bem que meu filho está do meu lado. Aparece uma coisa que o chateou, algo de cirurgias, olha. Parece que ele sofreu cirurgias para crescer ou tomou medicação, provavelmente hormônio do crescimento. Inclusive foi o Barcelona que pagou para ele. Você tem razão, porque quando eu vi fotos dele menor, ele era baixinho, né? Agora ele está maior, né? Interessante, gostei de saber. Obrigada, filha. Gente, o governo argentino aqui praticamente, que aliás foi uma coisa que meu filho falou, Sabia que dezembro, agora, foi um dos melhores meses para o governo, para o país argentino, por conta do Messi? Meu filho contou isso para mim, achei espetacular. A economia girou com alta rotatividade por conta do capitão Messi. Até isso ele consegue, ele mudou uma estrutura de um país por conta disso. E não iria me surpreender se ele pensasse mais para frente em alguma coisa de se lançar com política, sabia? Ele tem um grau que traz a relevância na área da política. Mas um mapa encantador, muito sério, um homem muito sério. Lembra o mapa do Cristiano Ronaldo também com grande seriedade. O Quirondê, ele bem fraco, não tem nada que me preocupa. Um homem que se acha bonito, aparece aquele se achando bonito. Um homem de atitude, aparece ele forte em Portugal e Espanha. E ele mora na Espanha, em Barcelona. Ele atendendo bem o público, tentando tirar a timidez e com bons resultados profissionais. Ele voando até janeiro de 24, com ótimos contratos. Trabalhos com mais parcerias. Agora, todo mundo vai querer ter a expertise dele, né? Ele vai ter provavelmente novos patrocinadores. É um homem que vai valer uma fortuna, gente, a partir de agora. Boas oportunidades profissionais. Entre 21 de abril a 30 de abril. Ele muito feliz. Todo 23. Só acho que ele não está namorando a esposa. Eu acho que eles se apresentam aqui como amigos. A Lilith do Messi. Bem, bem assim, bem, vamos dizer, bem sem graça, vou dizer. Um aspecto em câncer. Ele bem reservado. Mas, enfim, isso acontece com todo casal também. O gozado está dando aqui, olha, posto errada. Mas acho que o Messi vai pensar em adotar um filho ou vai tentar o quarto filho, tá? Em 2023. Talvez como promessa aí para a esposa. Ela querendo engravidar do quarto filho. Aparece ele topando. Ou poderia ser uma adoção. Mas acho que pode vir aí um filho. Talvez alguma coisa com fertilização, tá? Eu tenho o reconhecimento de todos os países. Você acha que ele pode ir para um outro time? Não, né, filho? Eu acho que é improvável, né? Embora todo mundo vai querer uma contratação. Querer uma negociação. Deixa eu ver se é possível aqui na casa de trabalho. Eu tenho o Ares Touro. Eu tenho o Plutão em Capricórnio Libra com Plutão na... Não. O passe dele é muito forte. Eu acho improvável. Espero que eu não esteja errado. Mas um mapa excelente. Com bons aspectos aqui para nós. E não sei se ele tem irmão. Você sabe se ele tem irmão, filho? Meu filho não sabe. Se ele tiver irmãos, ele pode ter algum tipo de desentendimento. O Quirom dele trata da briga com algum irmão. Ou algum irmão adoecido. Algum irmão do Mestre pode adoecer. Então aparece aqui a ferida ou uma tristeza, tá? Ele pode engordar um pouquinho. Acho que de tanta comemoração. Mas ele volta ao peso. Comprando novas propriedades. Ele aplicando muito bem o dinheiro. Ele tem um grau da proteção do Arcanjo Miguel. Todos os anjos estão felizes. E o Papa Argentino deve ter assistido aí a Copa lá no Vaticano. As bênçãos do Papa para ele. Voando, subindo. Só parece ele um pouquinho com dor. Natural, com tanto esforço que ele praticou na Copa. Gostei, né, filho? Merecido. Que vença o melhor. A Argentina ganhou. Não foi do Brasil dessa vez. Vamos pensar daqui três anos e pouquinho, quatro anos. Temos uma nova Copa. Mas essa Copa foi da Argentina. Fiquei feliz por ser aqui da América do Sul. E vamos que vamos. Parabéns, Lionel Andrés Messi. Você é o melhor campeão. Namastê, gratidão por um dia de luz.